Mecanimais, hora da missão! Máquinas e animais, divirtam-se com os mecanimais! Rex, mecana força! Unicórnio, mecana voa! Comando, mecana engenhoca! Mouse, mecana rápida! Sasquatch, mecana estica! Afinal, mecana e animais, nós vamos conseguir! Divirtam-se com os mecanimais! Nós somos os mecanimais! Ilha da Mecana Tartaruga Mecanimais, hora da missão! Bom dia, mecana e animais! Bom dia, Corujão! Temos uma missão importante hoje! Seu destino é a ilha da Mecana Tartaruga! Puxa! Me amarro em Tartaruga! As Mecanas Tartarugas têm uma festa de aniversário especial hoje! Festa de aniversário? Isso quer dizer... Bolo de aniversário! Eu adoro bolo de aniversário! Eu também, Rex! Mas tem um problema! Essa é a Tartaruga Aniversariante! Ela é muito lenta e muito velha! Ela é tão lenta que não vai chegar na própria festa a tempo! Ah, não! Isso seria terrível! A missão de vocês é garantir que a aniversariante chegue na própria festa a tempo! E comer um bolo, né? É, isso também! Mecana e animais, vocês conseguem? Nós, Mecana e animais, conseguimos! Tá na hora! É! Uou! Êêêê! 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 Uau! Chegamos! Ilha da Mecana Tartaruga! E olha! Ali está a festa de aniversário! Não fica tão longe! Ai, estou sentindo o cheirinho de bolo daqui! Mas onde está a aniversariante? Vem, Tartaruga! Tartaruga! Esta pedra está assombrada! Sesquat, ela não é uma pedra! É a Tartaruga Aniversariante! Ah, certo! Eu sabia disso! Ei, Komodo! Não fique com medo! A pedra assombrada é mesmo a Tartaruga! Isso não é ótimo? Ai... Dona Tartaruga! Estamos aqui para ajudá-la a chegar à sua festa! É! E está pronto para se divertir? Oh, olha só o chapéu de festa dela! Eu adoro tartarugas! Anda, vamos até o bolo! Quer dizer, até a festa, né? O Corujão tinha razão! Uma mecana Tartaruga é muito lenta! Lembrem-se! Nossa missão é levar a Tartaruga a tempo para a festa! Não é problema! O poderoso Sasquat vai levar sua nova amiga Tartaruga até lá a tempo! Sasquat, para! A mecana Tartaruga está com medo de você empurrando ela! Ah, me desculpe por isso, Dona Tartaruga! Eu só queria ajudar! Se pudéssemos levar a Tartaruga para a beira desse morro, ela deslizaria morro abaixo até a festa! Nós só temos que achar um jeito de levar ela daqui até ali! E sem empurrá-la! Ela não gosta de ser empurrada! O que é que vamos fazer? O que é que vamos fazer? Cuidado com esse tronco, Sasquat! Porque ele pode rolar! Cuidado com esse tronco, Komodo! Ele rola! Ai, estou sabendo! Sasquat, é isso mesmo! Se a mecana Tartaruga ficar em cima de umas toras, podemos rolar ela até o morro! Isso seria mais rápido que ela andar! Só que... Não tem muitas toras por aqui! Só há árvores! Mas toras são feitas de árvores! Se cortarmos algumas das árvores, teremos algumas toras! Cortar árvores? Eu não vejo nenhum jeito de fazer isso! Ah, não? Deixa isso comigo! Encomodo! Mecana engenhoca! Engenhoca! Não! Ah, isso não! Ei! Onde que é o incêndio? Ahá! Um super hiper mecana serra para o resgate! Justo o que precisávamos para cortar! Afastem-se todos daqui! Madeira! Hora da ferramenta! Muito bom, comodo! Agora, vamos botar a mecana tartaruga nas toras! Tudo bem, dona tartaruga! Não vamos machucá-la! Se a senhora pisar na primeira tora e recolher suas pernas, Vamos rolar a senhora até a ladeira! Aí a senhora pode escorregar morro abaixo! Brilhante! Isso! Uhul! Muito bem, pessoal! Vamos rolar! Pronta, dona tartaruga! As toras estão levando ela! Só mais um empurrão e... Lá vai ela! Oh, não! A mecana tartaruga está descendo o morro rápido demais! E ela vai atropelar a própria festa de aniversário se não parar! Temos que parar a nossa amiguinha! Mas ela é grande e pesada! Não podemos pará-la! Os mecanimais podem fazer tudo! Rex! Mecana, força! Mecana, força! Mag-hex! Só que eu preciso de alguma coisa pra eu me segurar! O Rex está conseguindo! Ele está segurando a mecana tartaruga! Eu nem quero olhar! Bem a tempo! Vai, gente! É isso aí! Feliz aniversário, senhora mecana tartaruga! Parece que temos outro problema! As mecana tartarugas não conseguem alcançar a pinata de aniversário! Ela está muito alta naquela árvore! Ah, não! Como é que elas vão conseguir os prêmios da pinhata se não conseguem alcançá-la? Precisamos de um jeito para chegar até aquela pinata! Esquece! Não temos nada que possa fazer isso! Não temos nada! Mas nós temos alguém! Que pode se esticar! Quem? Ah! É! Eu! Eu posso esticar até lá! Sasquatch! Mecana, estica! 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 A becana tartaruga até a festa de aniversário a tempo É isso aí, Mecanimais, missão cumprida Bolo de aniversário Mecanimais, podemos ficar e comer um pouco? Podemos, por favor, tem cereja Podemos, podemos, podemos Nós, Mecanimais, podemos Nós, Mecanimais Nós, Mecanimais, podemos